Olá, começando mais uma opinião pela TV Cidade para São José e Jacareí. Tudo bem com você? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. É a nossa opinião de conosco aqui, o secretário de Junto da Secretaria de Infraestrutura de Jacareí, o Temistoclis Júnior. Veloso, tudo bem com você? Tranquilo? Tudo bem, boa noite. Boa noite, telespectador. Obrigado por estar conosco até agora e vamos então entrevistar o Júnior. É, o assunto é interessante. Júnior, obrigado por atender o nosso convite aqui no Opinião da Divacidade. O assunto hoje é sobre iluminação pública e também revitalização das ruas de Jacareí, né? Tudo bem com você? Tudo bem, boa noite. Agradeço o convite, o que a gente puder esclarecer aí. É, já está em operação, entrou já em operação o serviço de atendimento telefônico, que é o call center para solicitar a troca de lâmpadas em Jacareí. Esse serviço era executado pelo governo federal, através da bandeirante de energia e agora passou para o município. Isso. O que que isso muda na cidade? Deixa eu completar essa pergunta para dizer, para a solicitação do consumidor, o que que muda agora? Por exemplo, vai ficar a mesma coisa, apenas muda o telefone ou tem alguma coisa a mais que vocês oferecem? Sim. Existe uma mudança e principalmente com relação ao 0800 da prefeitura e ao 0800 da bandeirante energia. Quando você tem, à frente da sua casa, na sua rua, uma única lâmpada apagada, ou seja, a energia na sua casa está ok e só tem realmente uma lâmpada apagada na sua rua, essa responsabilidade passou a ser do município a partir do dia 1º de janeiro. Agora, se toda a rua estiver apagada, se na sua casa estiver faltando energia, aí isso continua sendo uma atribuição, uma responsabilidade da bandeirante energia. Então é preciso principalmente que as pessoas saibam diferenciar isso, para que por causa de uma lâmpada não liguem para a bandeirante e por causa de todo o bairro apagado liguem para a prefeitura. Mas também se trocar os telefones, mas vocês vão... É, tanto a prefeitura quanto a bandeirante já fizeram, nós já tivemos uma série de reuniões de conversa justamente para que essa informação pudesse ser repassada na melhor maneira ao cliente, que é o cidadão. Inclusive a própria concessionária de energia, acredito que isso esteja acontecendo também em outros municípios do país, a própria concessionária está colocando o 0800, está começando a colocar o 0800 da prefeitura e dando essa pequena informação justamente para ajudar o consumidor final. E no termo de rapidez do atendimento, é mais fácil, pelo menos teoricamente, a prefeitura está aqui, né? Então a troca da lâmpada seria mais rápida? Em tese sim, principalmente quando o sistema estiver muito bem implantado. O que aconteceu? As concessionárias, elas tiveram que, por força da resolução da ANEL, que determinou todo esse processo de municipalização da iluminação, essa transferência de ativos. O que que na verdade veio para os municípios? A luminária, o poste e o cabeamento, que são os circuitos de distribuição de energia, eles são comuns tanto para a iluminação pública quanto para as residências, para o comércio. Então, aquilo que as prefeituras vão assumir ou assumiram a partir do dia 1º de janeiro, é apenas o parque de iluminação pública. A luminária, o braço de iluminação. E houve um problema no início desse ano com a concessionária, com a bandeirante, justamente dessa transferência de ativos. E com isso, a prefeitura, ela acabou atrasando o início dessa manutenção. Ela pôde começar a fazer a manutenção da iluminação ornamental, que é de praças, parques, que está na nossa governabilidade. Mas a parte de iluminação de rua, após realmente uma conversa, acertos entre a concessionária e a prefeitura, nós só iniciamos esse processo no início de março. Ou seja, você pega aí... Foi mais demorado no início. O mês de janeiro e o mês de fevereiro, as pessoas que ligaram para o 0800 da prefeitura, abrindo, pedindo, olha, tem uma lâmpada queimada, piscando, oscilando, tudo isso estava sendo represado. Quando nós começamos realmente a atuar a partir do dia 1º e 2º de março, a gente teve que, além daquelas que estavam entrando no mês de março, ter que resolver os problemas de janeiro e fevereiro. Então, é o que nós estamos fazendo agora. E essa transição, Júnior, deu muita confusão, muita gente ligou, até porque, no início... Pelo que eu entendi, está demorando mais agora. O 0800 da prefeitura, que era o 0800 163010, que era o telefone da prefeitura, o 0800 da prefeitura da Praça Cidadão. E agora é um outro telefone. É, a questão do 0800, como nós já tínhamos um 0800, nós poderíamos disponibilizar. Mas é um 0800 que atende outras demandas da prefeitura, de educação, de saúde, de outros... É, de toda cidade, de uma maneira geral. E o que aconteceu? Vamos ser muito claros e transparentes e com maior serenidade. E isso está fazendo com que o processo seja mais demorado. A época da concessionária eram cinco dias úteis para atendimento a partir do momento que você abrir o protocolo, reclamando ou apontando o problema lá na sua rua. Esse tempo, ele está sendo, evidentemente, muito maior. A prefeitura, através da empresa terceirizada, nós já estamos trabalhando com duas equipes fixas e uma terceira equipe que vem para suprir algumas necessidades, mas não é uma equipe fixa. A nossa expectativa, nós tínhamos uma expectativa até de final de abril, começo de maio, a gente está conseguindo resolver todo esse problema, mas a gente percebeu, como eu disse, como eu gostaria até de dizer, era algo que nós desconhecíamos. As prefeituras desconhecem o volume, o número de problemas, as demandas realmente de solicitação de manutenção e a gente está tendo essa dificuldade. A nossa expectativa era final de abril, começo de maio. A gente está tentando atender, finalizar isso agora, no mês de maio, para aí sim, a partir do final de maio, começo de junho, nós possamos atender nesse mesmo tempo. A pessoa abriu o chamado no 0800 Novo, ela será atendida aí dentro de um prazo de 5 a 10 dias no máximo. E o 0800 Novo é o 0800 777 9541, repetindo, 0800 777 9541, das 10 da manhã às 8 horas da noite. Aí tem uma diferença, que a Bandeirante também atendia 24 horas praticamente, agora não, esse telefone para iluminação pública é das 10 da manhã às 20 horas. É, por quê? Porque a Bandeirante Energia, ela tinha esse horário diferenciado e ainda tem, porque ela não atua ou não atuava só na iluminação pública. Ela atuava nos casos emergenciais, uma batida que abalvoava um poste, uma queda, uma explosão de um transformador, então já tem um caráter de exceção, é mais emergencial. No caso da iluminação pública, é uma questão de segurança, mas o horário que nós entendemos de 10 às 20 horas, é um horário que atende, por que até as 20 horas? Porque a pessoa chega na casa dela por volta das 6h30, 7h, e até o horário de verão, que realmente a comunidade costuma anoitecer por volta das 7h30, 8h da noite, ela pode ligar, e podendo ligar sábado e domingo, inclusive. Inclusive, um dos problemas de iluminação pública, principalmente nos bairros que não tem iluminação na rua, é o custo. Então, uma rua... Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto